Me deixou assim, assim Preciso de um anexo que cura essas saudades Que divino a dor, não sei, não vai Que divino onde as mulheres que eu sei Preciso de um anexo que chame esse amor De ti, você gosta que me transformou Eu não sei mais o que vou fazer Eu não sei mais o que vou fazer